Lateral Varginho no campo de ataque, já cobrando Pupinski Domina girando bem na marcação, ali o PK Passei Rodrigo Lucão Rayan Rodrigues mandou pra frente, bateu na marca Toca na frente Boa, espetada, Luan com espaço, arrancou Lá vem Luan cair Luiz, domina, toca na referência pra Luan Abre a referência pra Porquinho Passe lá pro lado direito O Pupinski tirou mal Jogada da equipe do Tupinambás Rayan Rodrigues Olha aí, apertado, perdeu Jogada, lá vem Luan pro gol, defendeu o goleiro Wesley Mafua ficou fácil com a bola Carlos Ferreira, eram dois do Tupinambás Livres, hein É, a cabeçada saiu fraca Talvez ali, tentativa de chute Seria melhor, mas a cabeçada saiu fraca O goleiro fez uma boa Tá com Luan De primeira, de lado, movimento Kleber Pereira na esquerda e o Lino no meio E até agora ainda não funcionou, mas pode ser que funcione Com essa mudança de posição Vem Varginha, campo de ataque Luan, curtinha, trabalhou Praguedes, Luan